Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então, tá bom, com a tia também. Vamos fazer a nossa oração? Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os dez dedinhos e fazer a oração. Então, obrigado, Deus, pela nossa escola, pelos nossos colegas, as professoras, as funcionárias, nossos pais, nossa família. Amém! Uma boa aula e uma boa tarde! Crianças, prestem atenção. Ontem foi domingo. E o que vem depois do domingo? Segunda-feira, muito bem. Então, a semana está só começando. Hoje é segunda-feira. Passaram alguns dias, a tia vai colocar aqui, tá? Então, sexta foi 13. Sábado foi 14, depois do 13, né? Domingo foi 16. E o que que vem? Aliás, domingo foi 15. E o que que vem depois do 15? 16. O 1 e o 6. Então, hoje é 16. 16, segunda-feira de novembro, tá? Do ano de 2020. Ainda estamos na primavera. O tempo está nublado. A tia até ia pôr chuvoso. Porque choveu até agora. Mas, agora parou, já tá nublado. Tá querendo dar um solzinho aí, né? Então, vamos deixar no nublado. Tá jóia? Muito bem, meus amores. Então, vamos começar a nossa aulinha. Peguem lá para a tia Onara. A apostila na página 82. 82. Nessa página aqui, ó. Do W. Como chama essa letra? W. O W, ele pode ter dois sons. Não é mesmo? W com som de U. E W com som de V. Nós já estudamos. E a tia Onara já ensinou isso para vocês. O W com som de U. Forma. Ua. Ue. Ui. Uo. U. E o W com som de V é forma. Vá. Vé. Vi. Vó. Vú. Lembram das famílias que nós já estudamos lá atrás? O W é muito usado em nomes, né? Nomes de pessoas, cidades, países. E algumas palavras de língua estrangeira. Tá? Tipo o wafer. A bolacha, né? O biscoito. Então, nós temos Vanusa, Vanessa, Valéria, Wesley, Anderson. Todas com W. E o W a gente vê na hora. Se ele está com som do U ou som de V. Por exemplo, a gente lê Vanessa. A gente não lê o Anessa, né? Então, Vanessa tem som de V, não é isso? E o William, U, tem som de quê? Som de U. U William, né? Então, o W aqui tem som de U. U William e Vanessa. Dois tipos de som. Certo? Então, olha aqui, ó. Olha as formas do W. Que nós vamos ligar. Peguem a canetinha pra tia. E vamos ligar. Olha só. O W, maiúsculo, W, minúsculo, maiúsculo e minúsculo. E vamos ver aqui, ó. Quais dessas figuras eles estão iguais aqui. E vamos ligar. Então, olha lá, ó. Esse W está igual a esse, não está? Então, vamos ligar. E esse pequenininho está igual a este. E este aqui, ó, grandão, igual a este. E este pequenininho, igual a este. Então, fica assim, olha lá. Vocês vão ligar assim. Olha aqui as quatro formas do W. E liga nessas figuras aqui. Certo? Tem que ficar igual, ó. Esse grandão no grandão. O menor no menor. O maiúsculo cursivo no maiúsculo cursivo. O menor cursivo, né? O minúsculo no minúsculo. Certo? Então, W maiúsculo, W minúsculo. Letra bastão de forma. W maiúsculo, W minúsculo. Com a letra cursiva. Muito bem. Todo mundo já ligou? Ótimo. Então, vamos virar a folha. Virou. Iago falou para a fada Vanessa. Olha aí o nome da Vanessa. Vanessa. A fadinha, né? É com W. Então, a gente não fala o A nessa. A gente fala Vanessa. Que com quatro pauzinhos, conseguiria escrever a letra W. Maiúscula. Certo? A fada quis ver como o Iago escrevia. Observe na imagem abaixo a letra W. Dá forma como o Iago escreveu. E forme duas letras iguais. Usando cola e palitos de sorvete. Depois, cole-as no espaço a seguir. Então, olha só. Vocês vão fazer o W aqui, ó. Igual o Iago fez de palitinho de sorvete. Vocês vão fazer nesse espaço, tá? Então, olha só o W, por exemplo. Usando lápis. Vamos supor que fosse de lápis. A gente poderia colocar assim. 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 E assim. Ó. Pera aí. Tentar mostrar pra vocês. Ó. O W. Tá vendo que W grande? Olha lá. Com lápis. Ó lá. A tia fez o W. Usando lápis. Mas pediu pra fazer usando palito. Só que a tia Nara está sem palito aqui hoje na minha casa. Palitinhos de sorvete. Se vocês tiverem aí palitinho de picolé, né? Façam aqui. Como a tia não tem, a tia Nara vai fazer de massinha. E vocês também, se não tiverem, podem fazer igual a tia Nara, de massinha. Peguem a massinha. Façam uma cobrinha. Depois a tia vai mostrar o meu. Aperta na folha pra grudar, né? Bem na folha aí. E vamos colocar, né? E vamos colocar, né? Do outro aqui. Agora vamos descer. E vamos subir. E vamos subir. Então, podem fazer de massinha também. Quem não tem palito, tá? Não tem problema. O importante é a gente fazer o W. Vamos fazer um só. Um W só. Tá? Olha lá o da tia como ficou. O W de massinha. Viu que legal? Aí está. Então, quem tem palito de picolé, faz palito de picolé. Quem não tem, faz de massinha. Olha lá. Acho que todo mundo tem massinha em casa, né? Que nós temos feito aulinhas, né? Qualquer dia a tia vai usar massinha de novo na nossa aulinha de artes, tá? Logo, logo vamos usar. Muito bem. E ela grudou. E ela gruda, ó. Não tem problema. Virar a flor que nem cai, tá? Grudou. Muito bem. Vamos para o pontilhado agora. Escolham qualquer cor de canetinha para fazer o pontilhado. E vamos lá. Desce, sobe, desce, sobe. O W é um zigue-zague, não é mesmo? Ele desce, sobe, desce, sobe. Desce, sobe, desce, sobe. E o minúsculo, ele é só menor, mas ele é o mesmo jeito do maiúsculo. O cursivo que é cheio de voltinhas, né? Ele é bem redondinho. O menor. Muito bem, olha lá. As quatro formas de fazer o W. O Iago está mostrando aí. Olha lá. Então, a Tia Anara fez de azul. Vocês façam da cor que vocês quiserem. W maiúsculo, letra bastão. W minúsculo, com a letra bastão, que é a letra de forma. W cursivo maiúsculo, W cursivo minúsculo, que é a letra de mão. A letra que a gente vai escrever nos cadernos ano que vem, não é mesmo? Mas vai começar com essa letra, tá? Depois que vocês vão aprender essa aqui. Então, não se preocupe. Muito bem. Vamos virar? Página 85 Enquanto percorriam o caminho que os levava até o castelo de Oz, Guto e Iago começaram a brincar de rimar palavras. Todos do grupo também quiseram participar da brincadeira. Você já brincou de rimar palavras? Nós já brincamos lá na escola. Lembra do início do ano? Na chamadinha, que a Tia Anara falava assim, ó, Manu, cara de tatu. Lembra? Então, isso é rima, quando uma palavrinha parece, lembra outra palavrinha, ó, Manu, tatu. Não parece? Olha só, ó, Miguel, pastel. Miguel, cara de papel, Miguel, cara de pastel. Lembra que a Tia brincava assim, na chamada? Manu, cara de tatu. Lembra? Então, isso é rima, não é? Então, a Tia falava assim, ó, vamos fazer a chamada? João, cara de sabão. Lembra? Nós começamos o ano assim, né? Brincando na chamada de rimas. E agora, nós vamos agora ver aí, ó, o que rima com bala. Lua. Bala. Lua. Parece a palavra? Não. Bala. Mala. Parece? Sim. Então, vamos colorir de lápis de cor a mala. O retângulo da mala. Por que, Tia Onara, que a gente está colorindo isso? Porque mala rima com bala. Mala. Bala. As palavras rimam, elas parecem ser iguais, mas não são, né? Só parece, ó. Bala. Mala. Olha lá. A outra é casa. Casa. Bala. Casa. Bala. Não. Bala. Mala. Hum, as duas terminam com ala. Bala. Mala. Tá vendo? Termina com lá, ó. Ba-la. Ma-la. Então, quando terminam iguais as palavras, elas são rimas. Vamos ver aqui. Li-mão. Ó, termina com ala, ó. Li-mão. Bule. Sol. Avião. Limão. Avião. Limão. Sim. Então, vamos colorir o retângulo do li-mão, do avi-ão. Porque avião rima com limão. Que rima com... Qual amigo da sala que rima com avião? Quem sabe? Quem é? Que termina assim, ó. ão. Hum, 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 hum. Limão. Avião. Que rima com... João. João. O João, crianças, rima com avião. Olha lá. Então, limão. Bule, não. Sol, não. Avião. Limão, avião. Que rima com João. Agora, vamos ver o que rima com sapato. Sapato. Lápis? Hum, hum. Sapato. Gato. Sim, olha. Sapato. Gato. As duas terminam com o to. E anel? Não, nada a ver. Então, sapato. Gato. As duas terminam com o to. Então, elas são rimas. Vamos colorir, então. Gato. Colora, então, a figura do gato. O retângulo. Gato. Gato rima com sapato. Muito bem. Agora, nós vamos ver o que rima com bola. Sola. Sim, já achamos. Bola. Sola. A sola do sapato. Tatu. Não. Apito. Não. Tatu rima com... Qual é a amiga que termina com o apelido dela? Tatu. Manu. Tatu Manu. Sola. Bola. Então, vamos colorir o retângulo da sola. Porque sola rima com bola. As duas terminam com lá. Sola. Sola. Bola. Bola. Muito bem. Olha lá como está ficando. A tia coloriu aqui. Carro. Morango. 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 Dado. Carro. Carro. Barro. Sim. Carro. Barro. Sim. Então, vamos colorir o... Barro. Barro. Ele rima com... Carro. Muito bom. Olha lá. Tia Nara coloriu aqui. Tá? Agora, vamos ver aqui. Panela. Aqui é um bombom. Panela. Bombom. Não. Panela. Vela. Sim. Panela. Isso aqui é uma madeira, uma tábua. Não. Então, panela. Vela. Sim. Então, panela rima com vela. Então, nós vamos colorir o retângulo da vela. Então, a tia vai mostrar como ficou pra vocês. Olha lá. Panela. Vela. Panela rima com vela. Entenderam? Qual é a amiga da sala que termina com lá? Lá. O nome dela termina assim, ó. Lá. Panela. Gabriela. A Gabi termina com lá. Gabriela. Cara de panela. Olha lá. Gabriela. Panela. Então, panela rima com Gabriela. Que rima com vela. Viram só? Muito bem. E agora, a tia Nara vai explicar a tarefa. Vamos para a página 86. Vira a foto. A tia vai ler a tarefa. Ao voltar para o castelo do mágico de Oz, a turma passou por um caminho mais curto, com lindas paisagens. Eles encontraram muitas árvores coloridas pelo caminho e cada um escolheu uma preferida. Faça a copa da árvore. Copa é onde é o verde da árvore, tá? Onde fica as folhas. Então, faça a copa da árvore utilizando sementes de abóbora para deixá-la tão bonita quanto as árvores de Oz. Sementes de abóbora. É mais difícil a gente ter na nossa casa, não é? Nem na escola a tia Nara ia ter semente de abóbora. Ia ter que comprar para levar semente de abóbora, não é? Porque não tem. É muito difícil a gente ter na nossa casa. Então, vocês vão colar nessa árvore o que vocês quiserem. Pode ser outros tipos de sementes, pode ser folhas, folhinhas de jardim, tá bom? Porque nós não temos esse tipo de material, né? Então, quem tem jardim em casa e tem folhas pequenas, encha a árvore de folhas. Quem não tem, escolha outros tipos de sementes, que às vezes a mamãe tem aí, né? Ou papel picadinho verde, bolinha de crepom verde. Enfeita essa árvore aí na imaginação de cada um. A tia deixou livre. Vocês vão enfeitar essa árvore do como vocês quiserem, tá? Então, a tia até tirou a minha árvore daqui, porque a tia contou a historinha, né? Da árvore sem folhas, olha lá. Então, estava aqui, a tia tirou, a tia cortou da minha apostila. Porque a tia precisou para contar a história da árvore sem folhas. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão colar sementes, folhas, papelzinhos picados, bolinhas de papel crepom. Então, o que a imaginação mandar, o que tiver em casa, o material que tiver em casa. Coloquem a criatividade para funcionar, a imaginação para funcionar. Combinado? Então, deixem essa árvore aí bem linda. O que a tia Nara colou na historinha a árvore sem folhas? O que as crianças viram essa árvore seca, triste, elas foram para casa e tiveram uma ideia. O que elas colaram nessa árvore? Quem lembra quando eu contei a historinha? Vamos ver quem prestou atenção na história e quem assistiu, hein? Para responder isso. O que as crianças colaram na árvore seca para fazer a árvore ficar feliz? Já que ela não tinha folhas. Corações de papel colorido. Parabéns para quem falou, parabéns para quem assistiu a história. As crianças foram para casa e encheram essa árvore de corações de papel. Vocês também podem colar nessa árvore corações de papel. Para ela ficar bem colorida, bem bonita, bem feliz. Combinado? Então, façam do jeito que vocês quiserem. Essa é a nossa tarefinha de hoje. Lembrando que estou esperando fotos do ditado. Tem muitas crianças que ainda não mandaram para a Tia Nara e eu preciso dessas fotos para a Tia preencher um documento aqui na minha casa. Então, quem não assistiu a aula do ditado, quem não fez o ditado, é urgente fazer o ditado, tirar a foto e mandar. No WhatsApp da Tia Nara. Combinado? Um beijo! E até amanhã, se Deus quiser. Tchau!